Chamei aqui o Notícias da Manhã, porque a falta de água aqui no Jacinto Andrade continua ainda um pesadelo. No conjunto Jacinto Andrade, na zona norte de Teresina, imagem comum é morador carregando água, vasilhas e baldes. Acumular é o segredo para sobreviver com a escassez. Não temos água, não temos água. O segredo é acumular. Qualquer torneira de um vizinho que teve sorte de receber a água ajuda a salvar o dia. Quem não consegue, se muda, só para tomar um banho. É o caso de Manuel Messias. Tem que procurar outro banho. Eu, pelo menos, estou indo agora. Tomar banho e almoçar na casa de outro. Tomar banho na casa de minha cunhada. Aí, quando eu venho às 5 horas, eu venho, pego uma garrafa de 20 litros d'água, boto na moto e trago para beber e cozinhar. Esse local onde nós estamos é a parte mais baixa do conjunto Jacinto Andrade, onde existe uma grande quantidade de água e onde se forma fila para que todos os moradores possam apanhá-la. O mais curioso é que esta região é justamente a região que está sem habitantes. As casas aqui estão fechadas. Nunca foram entregues para os seus proprietários. Os moradores das quadras mais altas abriram canos na instalação das casas abandonadas e se formam filas em busca de água. Cristiane Kelly desistiu de carregar os baldes. Leva as louças para onde houver os canos. Tão que trazer as panelas para me lavar, entendeu? Aqui, porque aqui está ruim. Caminha quantos metros? Uns 200 metros. Na casa de José Wilson, há vários lugares onde a água está acumulada. Depois que sofreu um acidente de trabalho, sequer consegue ajudar a esposa na tarefa obrigatória de quem vive no conjunto Jacinto Andrade. Eu, assim, com a pedra cirurgiária, não posso fazer nada. Não estou podendo nem andar. Eu espero que as autoridades possam fazer alguma coisa para a gente aqui no Jacinto Andrade. Porque aqui não é só água, não. Para garantir o serviço de abastecimento de água em pleno perímetro urbano de Teresina, muitos moradores precisam contar com o serviço do seu Antônio Luiz Borges, um carroceiro que distribui água a R$ 10,00 para os moradores. A imagem lembra o drama de regiões do semiárido, onde a água é um produto raro. Mas trata-se de um serviço prestado em um bairro com cerca de 162 quadras, em plena capital do Piauí. Estou botando para as casas a R$ 10,00 contra a carroçada. Tem muita gente que precisa dessa água? Tem, é que tem uma torneira que você pode ver que tem fila. Por quê? Só tem uma torneira, não tem água nas casas aqui, não.